Existem poucas coisas que temos dentro de casa que são mais confortáveis do que uma cama, não é mesmo? Não tem nada melhor do que chegar do trabalho com o corpo cansado, a mente exausta e se jogar na cama para tirar uma soneca de meia hora, ou de quatro horas, depende da pessoa. Mas já imaginou se a sua cama fosse literalmente a cama? Pois é, uma empresa asiática decidiu lançar a cama para acabar com todas as outras, uma cama que acabou sendo apelidada de Tiltimate Bed, e bem, essa cama modular faz jus ao seu nome. Essa super cama conta com uma cadeira de massagem, sistema de som com alto-falante, estante, cofre, luz de leitura, entrada para USB, uma mesa embutida e até um espaço para você armazenar seus livros. A Tiltimate Bed é feita com madeira e está disponível em diferentes opções de cores. O menor colchão tem cerca de um metro e meio de largura, enquanto o maior tem cerca de 1,80 centímetros. As opções tem cerca de 2 metros de comprimento, e os modelos variam de preço, indo de R$ 1776 até R$ 3230, dependendo do tamanho do colchão e dos complementos que foram selecionados. Voox. Voox. Transcrição e Legendas Pedro Negri